Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto de Rondonópolis, no Mato Grosso, a cerimônia de inauguração do Terminal de Cargas, o Complexo Intermodal de Rondonópolis. Acompanhe. 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 Excelentíssima Presidenta da República Brasileira e a Primeira da História Mulher, Dilma Rousseff, Senhores e Senhoras, Ministro Conterrâneo César Borges, em nome destas duas lideranças do Brasil, eu quero cumprimentar todos os presentes, até porque o tempo é curto e eu poderia cometer alguma falha de esquecimento. Mais ministros, senadores, visitantes, senadores de outros estados, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. As senhoras, as crianças, esse coral maravilhoso, a imprensa, a todos que estão participando desse momento histórico. Momento que a gente realiza, Presidenta, um sonho coletivo, sonhado durante alguns anos. E eu queria, de forma carinhosa, destacar nessa longa luta pela ferrovia aqui em Rondonópolis, duas pessoas, duas figuras, dois brasileiros extraordinários. Um já foi, não é mais vivo, que é o ex-senador Vicente Foulo, que recebe, inclusive, o nome da ferrovia. E o outro está vivo, que é o deputado federal Carlos Bezerra, que foi muito importante na luta pela ferrovia aqui. Como ex-governador, como senador, relatou do orçamento lá em 97 e conseguiu colocar o dinheiro para terminar a ponte no Paraguai. Eu acompanhei essa história. Presidente Dilma Rousseff, eu quero dizer para a senhora que eu sou um prefeito feliz. Estou no terceiro mandato de prefeito. Eu fui prefeito com o Fernando Henrique, fui prefeito com o meu amigo particular e querido, Lula, e estou sendo prefeito com a senhora. Recebi o Lula aqui. E recebo a senhora com todo carinho, com todo entusiasmo aqui. E queria aqui fazer um depoimento para o Brasil. Nunca na história deste país, os prefeitos, e temos aqui vários, tiveram tanta facilidade para acessar os programas federais. Para que a senhora tenha uma noção da satisfação nossa, Rondonópolis, de 210 mil habitantes. Nós estamos hoje programando, nesse mandato que começou agora, entregar no final do mandato 100% dos 210 mil habitantes com água tratada, barata e pública, esgoto em 100% das casas, drenagem em 100% da cidade, pavimentação em 100% da cidade, déficit habitacional zerado, inclusive sobrando vagas, programa de saúde da família em cobertura em toda a meta do SUS, 100% da meta do SUS, fora outras conquistas em outras áreas. E grande parte dessas conquistas, para permitir esse planejamento, com dinheiro público federal. De um prefeito que não é de um partido da base da presidente, partido pequenino, e que em nenhum momento teve qualquer retaliação em acessar os programas. Quase todos os programas de saneamento, de água, de saúde, estão liberados. Falta da pavimentação, que eu tenho certeza que ainda vai ser liberado. Falta um pedaço, que nós completamos poeiras, é para completar todos, eu tenho certeza. Para atender os 210 mil cidadãos que moram aqui. Num programa que antes precisava de ter uma verdadeira fila, de conseguir apoio do deputado A, do senador B, do político X, não sei o quê, hoje sem nenhum apadrinhamento, e com todos os apadrinhamentos, porque todos estão ajudando, nós estamos acessando os recursos federais. Queria, para finalizar, dizer à senhora que eu deixei aqui, quero fazer uma homenagem de um artista local, um quadro pintado por um jovem, mas essa homenagem é principalmente pelo programa Mais Médicos, que eu estou vendo e acompanhando a determinação da senhora em enfrentar esse problema crucial na vida de todos os brasileiros. que ela vai levar essa gratidão de público, que a senhora tem a energia para levar o programa até o fim. É um item pequeno, dentro de tudo aquilo que é feito pelo Brasil, mas fundamental, e só uma pessoa, com determinação, com clareza de atender os mais pobres que estão morando nos rincões mais distantes do país, que, muitas vezes, não tem direito à vida, que está permitindo enfrentar uma reação oligárquica, corporativista, atrasada, já que ninguém está vindo tomar emprego de ninguém, mas para levar o direito à vida às pessoas mais pobres, a presidente tem levado, e eu tenho acompanhado pelas redes sociais, que eu mesmo interajo, estou acompanhado tanto que ela tem sofrido. Então, hoje, estou feliz pelo terminal da ferrovia, pelos empreendedores, quero cumprimentar todos os diretores, superintendentes da LL, o BNDES, que é o grande parceiro do desenvolvimento desse país, os produtores que produzem aqui nesse calor extraordinário nosso, e sem ele não teríamos tanta produção, produzir tanto alimento para alimentar não só o Brasil, mas a humanidade, finalizo dizendo desse terminal, presidente, vão sair 15 milhões de toneladas para exportação, sai sem impostos, porque são isentas pela lei candida. O Estado da economia rica, como Mato Grosso, perde grande parte da sua arrecadação porque, em base da sua posição, é exportada e é isenta de impostos. Município rico, como Rondonópolis, tem uma economia rica e um município pobre, porque os impostos da grande parte da produção são isentos. E vamos também ter aqui, presidente, muitas toneladas de combustível que vem com 100% de impostos. Para comprar, nós pagamos impostos e até Reuters. Para vender, nós vendemos sem impostos. a culpa dessa contradição não é da senhora, mas é um momento de refletir sobre isso no nosso país. Produzir alimento para abastecer a humanidade, que vocação tão nobre, enquanto alguns se especializam em produzir armas, bombas, enquanto muitos brigam pelos rotos do petróleo, que, inclusive, prejudica o meio ambiente, nós não temos um imposto que poderíamos ter o Reuters pela produção da energia alimentar, que é tão fundamental para manter essa humanidade de pé. Fica a reflexão. Fica a reflexão para os senadores, para os dirigentes, e eu tenho certeza que vai estar sempre tendo apoio da nossa querida presidente. Desejo a senhora, nos minutos que passaram aqui, que a senhora tenha nessa terra uma extensão do seu rincão natural, seja de Minas ou seja do período que morou no sul. O Maxal tem aqui no Rondonópolis uma população que está acompanhando, aprovando e desejando que esse país continue nas mãos da presidente Dilma. Felicidades. Obrigado. 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 E como fazia parte, eu quero agora chamar o presidente da Câmara, Ibrahim Zaya, para, em nome do povo, através da Câmara Municipal, entregar a presidente Dilma o título de cidadã ronda-nopolitana, aprovada por unanimidade pelo nosso Poder Legislativo e ele vai fazer entrega neste momento. Obrigado. Obrigado. Neste momento, ouviremos o presidente da América Latina Logística, Alexandre Santoro. Excelentíssima senhora presidenta da República, senhora primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Roseli Barbosa e senhor governador Simbal Barbosa, senhor ministro de Estado dos Transportes, César Borges, senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, senhores senadores Cátia Abreu, Blairo Maggi e Pedro Tax, senhor prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz e a senhora Ana Carla Muniz, senhor prefeito de Itiquira, Bertão Bortolini, senhor presidente do Conselho de Administração da LL, Wilson De Lara e as demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, é uma grande honra estarmos aqui hoje representando a nossa companhia e os acionistas e contar com a presença de todos vocês nesse momento que é histórico para a infraestrutura nacional e o desenvolvimento do nosso país. hoje nós inauguramos oficialmente a conclusão da expansão de 260 quilômetros da Malha Norte e a inauguração desse complexo intermodal que possui uma área para que tenhamos uma noção de 900 campos de futebol. e que aproximou a maior região produtora do país ao maior porto do país, o Porto de Santos. Este é um dos maiores empreendimentos de construção ferroviária feito por uma empresa privada no Brasil e um dos mais significativos investimentos que a LL já realizou. principalmente é um investimento alinhado com o futuro do país e que não teria sido possível sem todo o apoio do governo federal e de todos aqueles que acreditam no Brasil e na eficiência do modal ferroviário para a competitividade dos nossos negócios. Por isso, eu gostaria de agradecer imensamente a excelentíssima senhora presidenta que ainda quando ministra com visão de futuro anteviu que este seria um dos principais projetos logísticos do país. deu importância deu importância e prioridade à realização deste empreendimento e o incluiu no PAC e nos apoiou de forma incondicional durante todo esse processo. ao ex-governador e senador Blairo Maggi, um dos maiores empreendedores do país e incansável parceiro nosso que se envolveu na idealização deste projeto para que ele se tornasse realidade. destaque também o apoio inestimável do ministro César Borges, do governador Simval, do prefeito Percival Muniz em todas as etapas deste processo. eu também não poderia deixar de agradecer ao secretário extraordinário de acompanhamento da logística intermodal de transportes, Francisco Vuolo, aqui presente, e prestar uma homenagem especial ao seu pai, Vicente Vuolo, que tanto sonhou com esse momento. agradeço ainda ao BNDES e à Caixa Econômica Federal que tornaram possível a LL realizar um investimento dessa magnitude. aproveito para agradecer a NTT através do seu diretor-geral Jorge Bastos e todos os demais órgãos federais, inclusive o IBAMA que nos ajudou bastante todo esse processo. quero reforçar o fundamental apoio dos clientes aqui representados, que a gente tem alguns clientes hoje aqui na plateia, que acreditaram nesse sonho e nos ajudarão a transformar esse complexo no maior do país. queria agradecer também ao Wilson Delara, presidente do Conselho de Administração, pela confiança e a todos os acionistas, controladores que nos apoiaram desde a concepção desse projeto, representados pelo BNDES, FUNCEF, PREVI, PETROS, BRZ e o Ricardo Arduino. aqui estão presentes também mais de 200 colaboradores que foram e serão fundamentais para o sucesso desse projeto. é um imenso orgulho para nós inaugurar essa operação dentro do prazo e do custo e da qualidade com a que a gente se propôs. e com isso a gente conseguiu ampliar a fronteira ferroviária do país no maior corredor de exportação de gramas. E não é só isso. Esse complexo, ele reunirá o maior conglomerado de armazéns e terminais e será, como já dito, o maior do nosso país. A gente vai abrigar cerca de 20 empresas que vão transportar até 20 milhões de toneladas por ano, com cargas como grãos, fertilizantes, madeira, algodão, produtos frigorificados, dentre outros. Governador Simval, esse empreendimento é um grande diferencial competitivo para o Estado. E o seu apoio, gostaria de reforçar e agradecer, foi primordial para a gente estar podendo aqui, estar celebrando esse momento. Esse empreendimento também promove o desenvolvimento da região e gera mais de 3 mil empregos diretos, sem contar que ao longo da obra chegamos a empregar até 10 mil colaboradores diretamente. Para executar essa obra, desenvolvemos programas também de capacitação de mão de obra local, deixando um legado que nos orgulha de trabalhadores preparados para continuar contribuindo para o crescimento econômico do Estado. Esse é um projeto sustentável e nós atuamos em vários programas de segurança e de conscientização ambiental e de apoio à comunidade. No restante das nossas operações, não foi muito diferente. Já investimos cerca de 20 bilhões de reais desde quando assumimos as concessões, lá em 1997. E o nosso volume, na época, era de aproximadamente 10 milhões de toneladas, hoje transportamos 55 milhões de toneladas. Um crescimento de 10% ao ano, quatro vezes superior ao crescimento da atividade industrial do nosso país. Já arrecadamos mais de 3 bilhões de reais em impostos e operamos hoje 13 mil quilômetros de linhas ferroviárias, temos mais de mil locomotivas e 28 mil vagões. Em sintonia com o Brasil, temos uma crença que é inabalável de que um dos pilares estratégicos para a solução logística do país é o modal ferroviário. Eu não tenho dúvida que este é o modal mais eficiente para o escoamento de cargas e para o aumento da competitividade do Brasil no cenário nacional. Cada trem, para que a gente tenha uma noção aqui, transporta aproximadamente 9 mil toneladas, o que significa aproximadamente 230 caminhões. Quando a gente traz a ferrovia aqui para Rondonópolis, a gente reequilibra, ajuda a reequilibrar a matriz de transporte do país, aonde conseguimos concentrar de forma eficiente os trechos mais distantes na ferrovia. Na cultura da LL, a gente sempre diz que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, não muda. E hoje a gente está realizando um sonho que é grande, porque a gente acreditou na nossa gente e no país. Contamos com a garra e o entusiasmo de todos os nossos 13 mil colaboradores, que faço questão de fazer um agradecimento especial aqui. Tem vários deles representados aqui hoje, mais de 200. Não só pelo empenho na execução e na realização desse empreendimento, mas também porque a nossa companhia, ela promover essa companhia que nunca para. Nada, absolutamente nada, seria feito se não tivéssemos pessoas que acreditam nessa cultura nossa meritocrática e que na LL como uma empresa que ajuda a realizar os sonhos. Superamos muitos desafios, ainda temos muito o que fazer. Nós nos orgulhamos de ser uma empresa brasileira que investe no desenvolvimento do Brasil e que cresce junto com o país. Este não é um projeto só da LL, este é um projeto do Brasil. O crescimento do Brasil, a gente sabe que não pode esperar. Por isso, como diz o nosso, nossa frase, nosso logo, debaixo do nosso logo, a gente nunca para. Contem com a gente. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro dos Transportes, César Borges. Senhora, senhora Presidenta da República, Presidenta Dilma Rousseff, a quem eu tenho muita honra de participar desse ministério, desse esforço que a senhora faz para que o país continue crescendo, desenvolvendo e para que nós tenhamos novamente uma logística competitiva para o desenvolvimento da economia nacional. Aprezado governador do Estado do Mato Grosso, Silval Barbosa, esse grande Estado, Presidenta, que produz já 40 milhões de toneladas de grãos e que, se olhar para o Mato Grosso, com certeza, Presidenta, nós vamos estar olhando para o futuro do Brasil, que está aqui no centro-oeste do Brasil. Aprezado conterrâneo, o prefeito de Rondonópolis, baiano, que é o nosso Percival já pela terceira vez, isso pela aceitação da sua administração, da sua capacidade administrativa. Senhor senador Blairo Marge, grande político desse Estado, que tão bem representa o Mato Grosso, do Senado Federal e governador por duas vezes desse Estado. Aprezada senadora Cátia Abreu, do Estado vizinho do Tocantins, aqui representando todos os produtores desse grande setor agroindustrial do Brasil, Cátia Abreu. Senhores deputados federais, senhores deputados estaduais, senhor presidente da Câmara, Ibrahim Zaé, que eu quero saudar todos os vereadores aqui presentes. Eu quero saudar todos da LL através do Alexandre Santoro, diretor-presidente. Demais autoridades que aqui estão, meus senhores, minhas senhoras, meus senhores, realmente já foi dito pelo prefeito, estamos num dia histórico. Acho que Rondonópolis vai escrever uma página nova na sua história a partir desse dia, com a operação desse centro intermodal de Rondonópolis, o CIR, que vem dizer que o Brasil é grande, porque nós estamos inaugurando aqui o maior centro intermodal da América Latina, e está em Rondonópolis, está no Mato Grosso, está no Brasil. Os números, senhora presidenta, atesto a essa grandiosidade. Aqui foram investidos, para a existência desse dia de hoje, estamos aqui inaugurando, não só o centro intermodal, mas a ligação de Itiquira até Rondonópolis, e que, na verdade, já foi feito Alto Araguaia até Itiquira, no total de 260 quilômetros. Estamos celebrando inversões de 910 milhões de reais que foram colocadas nessa obra. E a participação do governo federal foi fundamental, através do governo federal, da NTT, mas também da alavancagem pelos bancos públicos, que alavanca mais de 60% desse empreendimento. Então, nesse momento, nós estamos, presidenta, também celebrando uma verdadeira retomada brasileira à procura de um modal mais eficiente, mais barato, que possam preservar nossas estradas e à nossa população, nossos usuários, que é o modal ferroviário que volta a ter força no país, presidente. Esse é o momento. É uma nova arrancada para que, novamente, o Brasil possa se transformar numa potência ferroviária. Eu sei que essa é a sua política, essa é a sua determinação permanente, e é isso que nós vamos procurar fazer, ou através de parcerias, como se dá hoje aqui com o setor privado, ou através de inversões públicas, como a Norte e Sul, que ficará, presidenta, pronta no próximo ano, para que a senhora possa entregar mais 1.500 quilômetros de rodovias aqui no Centro-Oeste. Nós estamos ligando palmas no Tocantins à Estrela do Oeste em São Paulo. E quem está em Estrela do Oeste? Está a LL, que vai acessar o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá. Aqui, senhora presidenta, estaremos, no futuro muito breve, anunciando uma tão sonhada ferrovia, que é Lucas do Rio Verde, Uruaçu, pela sua determinação. O que se quer, o que a presidenta deseja, o que o país precisa, é que nós possamos escoar rapidamente a nossa safra, para deixar esse sobrepreço que se paga no frete, no bolso do produtor. Isso é que nós desejamos. Mundialmente, é possível reduzir até 30% do valor do frete, usando o modal ferroviário, e economizarmos as nossas estradas. Nós estamos aqui para dizer que a presidenta da República venha ao encontro da vontade nacional, para que nós possamos escoar a safra, para que nós possamos atender os produtores. A senadora Cátia Abreu, presidenta, ela tem um lema, precisamos exportar acima do paralelo 15, 16, um grau, ela está fazendo questão de um grau, acima do paralelo 16, acessar os portos do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, para tirarmos o gargalo do escoamento apenas concentrado no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. E nós estamos exatamente comemorando essa retomada. E com certeza, presidenta, essa retomada se dá no setor ferroviário, mas, vossa excelência, não esquece o setor rodoviário. E é por isso que eu posso dizer aqui hoje que a presidenta está determinada em duplicar toda a BR-163 no estado de Mato Grosso. Hoje, presidenta, através do PAC, a senhora está executando e assumindo o compromisso de duplicação de 356 quilômetros da U-163. Trechos já estão em andamento, como Rondonópolis já se ara. E nós vamos dar ordem de serviço aqui hoje, presidenta, do trecho já se ara a São Vicente, 70 quilômetros, 300 milhões de reais de investimento através do PAC. Vamos licitar São Vicente e Cuiabá, Cuiabá, Rosário do Oeste, e praticamente com mais de 70% das obras está Rosário do Oeste a Porto Gil. Mas nós queremos toda ela duplicada. E aí outro programa, que é o programa de entrega, o programa de investimento logístico, nós vamos duplicar todos os 850 quilômetros da U-163 do estado de Mato Grosso, da divisa do Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. E aí o Mato Grosso do Sul vai mostrar sua potencialidade para todo o país. E esse programa do Pio nós podemos comemorar hoje, presidente, o fato que aconteceu ontem, quando foi leiloado um trecho importante entre o estado de Goiás e Minas Gerais, chegando à divisa de São Paulo da BR-050, quando foi possível alcançar o deságio de 42% e várias empresas estiveram próximas deste deságio, mostrando que o governo está correto, está perseguindo a modicidade tarifária do pedágio, mas quer ver as nossas rodovias qualificadas, requalificadas, poupando vidas humanas, poupando os custos para a sociedade e para a economia. Esse é o destino do país, é o destino do crescimento, é o destino da grandeza. E com certeza, nas mãos da presidenta Dilma, o país está em muito boas mãos. Muito obrigado. Neste instante, senhoras e senhores, procederemos à assinatura da Ordem de Serviço para Elaboração do Projeto Executivo das Ovas de Duplicação da Rodovia BR-163, trecho Jaciara-São Vicente. Assinam a Ordem de Serviço. Governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. O senhor ministro dos Transportes, César Borges. Assinam também o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. E agora, senhoras e senhores, com a palavra, o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Só um minuto, eu queria, eu realmente, a memória me trair um pouco, para dizer o seguinte, a presidenta Dilma determinou incluir no PAC de imediato a duplicação de Rodonópolis até aqui, ao centro, intermodal. Governador, Silval Barbosa. Obrigado. Quero cumprimentar, excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimento o Percival Muniz, nosso companheiro prefeito, e a senhora Ana Carla, primeira-dama. Cumprimento nosso líder na Assembleia, deputado Hermínio J. Barreto. No seu nome eu quero cumprimentar todos os senhores deputados estaduais. Minha esposa, Roseli Barbosa, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Senhor ministro de Transporte, companheiro César Borges. Senhora Helena Chagas, ministra e secretária de Comunicações. Senhora 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 senadora Cátia Abreu, senhores deputados federais, Carlos Bezerra, Wellington Fagundes, Eliane Lima e Valtenir Pereira. Doutor Tarcísio Gomes, diretor executivo do Departamento de Infraestrutura. Senhor Henrique Porto, superintendente da área de construção do BNDES. No seu nome também agradeço o BNDES, em especial o doutor Guilherme Lacerda e o presidente. E Ebraim, presidente da Câmara. No seu nome eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras da região. Senhores prefeitos, prefeitas, secretários de Estado. Cumprimento na pessoa do Vuolo, que é secretário de Logística e também é filho do idealizador desta grande infraestrutura ferrovia denominado Vicente Vuolo. A você e todo o comitê do Prologística do Estado de Mato Grosso. Presidenta, realmente hoje é um dia de se comemorar e comemorar muito. Eu tenho falado para a nossa bancada e quando nós temos audiência com todos os ministros em Brasília que levamos os nossos pleitos, às vezes os ministros ficam impressionados com aquilo que nós estamos pedindo e o tamanho daquilo que nós estamos pedindo. Mas é o tamanho do Mato Grosso, presidenta. É a grandeza do Mato Grosso. Isso que a senhora está vendo hoje aqui. Um território que é o maior produtor do Brasil, produzir no centro do Brasil e produzir, ser o maior e menos de 10% do nosso território. Presidenta, em quatro anos, nós duplicamos a nossa produção. Saiu de 21 milhões de toneladas para um pouco mais de 42 milhões de toneladas só em soja e milho. Mais de 50, um pouquinho mais de 50% da produção nacional de algodão é feito aqui no nosso Estado. Também uma produção interessante de etanol, de biodiesel, de frangos, de suínos. Então, presidente, hoje, em nome dos nossos produtores, em nome da nossa bancada, do nosso governo, eu quero aqui fazer um agradecimento todo especial à senhora e ao seu governo, a todos os ministros que têm nos ajudado aqui, na pessoa do nosso ministro César Borges, que não tem nos faltado apoio aqui em Mato Grosso. Ministro, é, presidenta, com o que está sendo feito hoje aqui no Mato Grosso e por isso que eu agradeço, o ministro anunciou a duplicação da BR-63, da divisa do Mato Grosso do Sul, à Sinop. Também, outra logística que nos dá um poder de competitividade é a BR-163, que está se concluindo e esperamos que o ano que vem. Também é uma rodovia que nos dá um poder de competitividade muito grande. A BR-158, presidenta, que está construindo, que liga o porto de Itaqui, São Luís Maranhão. Certamente, esta estrada, presidenta, muito, um prazo, médio prazo, mas um prazo muito curto, nós incorporaremos na ordem de 3 a 5 milhões de hectares na agricultura, sem tocar em um pé de árvores. Só consorciando agricultura com recuperação de áreas degradadas. Também queremos agradecer a presidente pela BR-242, que é uma BR-Leste-Oeste, e também a BR-174, que a presidenta assinou um convênio de delegação que liga a Castanheira, a Coniza, uma região que tem tudo para incorporar também uma grande área no setor produtivo. Então, presidenta, hoje aqui no Mato Grosso, nós temos, sim, o que comemorar com o que está acontecendo. Se Mato Grosso contribuiu com 60% do superávit da balança comercial da produção primária, é porque a senhora está nos ajudando a fazer acontecer o nosso Estado. Há pouco tempo, o maior sonho nosso era ter essa rodovia para Santarém. O presidente Lula veio, deu início e a senhora, com a sua determinação, pediu a conclusão da BR-163 e da 158. E também nós sabemos o tanto que a senhora foi incisiva com o grupo aqui da LL para fazer com que este evento pudesse estar acontecendo como está acontecendo. Agradeço, Alexandre, a você, seu Wilson, todo o grupo que com muita determinação e muita eficiência, num custo Brasil muito menor, entrega esta obra hoje. E também, presidente, não poderia deixar de agradecer em nome dos nossos produtores um outro programa fundamental e essencial para o Estado que a senhora lançou. R$ 25 bilhões para armazenagem. Hoje nós estamos tendo um déficit de armazenagem. Graças a este programa, nós vamos solucionar este problema bom que temos hoje, que é o excesso de produção. Então, presidente, em nome do nosso povo, em nome do Estado, eu quero agradecer a senhora, ministro César Borges. Muito obrigado ao senhor, ao Tarcísio, ao general Flash, que tem nos ajudado, conveniado. Agora mesmo, essa ordem de serviço que interliga Cuiabá na duplicação, também o Rodoanel de Cuiabá e tantas coisas boas que estão acontecendo. Junto a isso, ministro, presidente, nós estamos com um programa denominado Mato Grosso Integrado. É o Estado da Federação que mais vai construir infraestrutura e asfalto. Queremos, com o que está sendo feito e para o próximo do ano que vem, chegar próximo de 3 mil quilômetros de estradas de competência estadual, interligando com todo este volume de investimento na infraestrutura que a senhora está fazendo, nós vamos dar condições aos nossos produtores e 44 cidades serem integradas no sistema viário de infraestrutura rodoviária. Tudo isso também com apoio, com financiamento do BNDES de 1 bilhão e 500 milhões de reais e o fundo que nós temos com o FETAB, tudo isso vai ser possível. E olha, presidente, tudo o que está acontecendo ainda é pouco pela grandeza do Estado e pela vontade que tem os nossos produtores de fazer com que o Estado de Mato Grosso faça diferença na economia do Brasil. Quero hoje aqui agradecer os nossos produtores que têm feito essa diferença e graças ao apoio da nossa presidenta no dia de hoje. E com este reconhecimento, e para que de fato seja consolidado este reconhecimento, presidente, eu quero convidar aqui o nosso líder na Assembleia Legislativa, representando todos os deputados estaduais, agradecer os senhores deputados estaduais, a deputada Tetê também, entregar aqui um título de cidadão mato-grossense e reconhecimento a tudo isso que está sendo feito pelo nosso Estado. Obrigado, presidente, e obrigado e parabéns à LL. E para encerrar, Alexandre, e o Wilson, que é presidente do Conselho, eu quero aqui deixar um desafio. Só para encerrar... Presidente, só para encerrar, vou deixar um desafio também ao grupo da LL. A senhora determinou e colocou no PAC o estudo e a viabilidade econômica da ferrovia até Cuiabá. E até então, todos os estudos que a Universidade de Santa Catarina está fazendo apontam a viabilidade. Deixar um desafio a esse grupo para fazer esta ferrovia até a capital do nosso Estado, Cuiabá. Um abraço. Obrigado. Obrigado. O ministro dos transportes, o presidente da América Latina Logística e os prefeitos de Rondonópolis e Itiquira para descerrar em placa alusiva a inauguração do projeto Expansão Malha Norte, conclusão da Ferro Norte e ao início da operação do Complexo Intermodal Rondonópolis. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu queria agradecer o título de cidadã matogrossense. E também queria agradecer o título de cidadã rondonopolitana. Agradeço ao deputado e ao vereador que me concedeu. Quero dizer para vocês que eu fico extremamente agradecida por isso, porque, como presidenta do Brasil, eu sou presidente de todos os brasileiros. Mas eu me sinto a cada vez mais ligada a cada um dos estados e ao receber o título eu sinto que a população daquele estado, assim como eu abraço a cada um dos cidadãos matogrossenses, eles também me abraçam. Então, agradeço do fundo do coração ao deputado Hermínio Barreto, o título e também ao vereador. Quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui. O governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, e a primeira-dama, Roseli Barbosa, tem sempre me recebido com carinho. E o governador tem sido um parceiro fundamental de todas as ações do governo federal. E sem o governador seria impossível tocar esses projetos. Cumprimento também o prefeito de Rondonópolis, o prefeito Percival Muniz e a senhora Ana Carla Muniz, também um parceiro nosso nessa atividade fundamental que é levar ao povo que nos elegeu aquilo que é necessário para o desenvolvimento do nosso país, dos estados e dos municípios. Queria dizer que nós temos tido sorte nessas parcerias, desde o governo do presidente Lula, quando nós fizemos uma parceria aqui também com o senador, hoje senador Blairo Maggi e então governador Blairo Maggi. Sinto-me também muito honrada de estar aqui hoje, porque nós, em vários momentos, todos nós, presidente Lula, na época o governador Blairo Maggi, agora eu e o Silval, nós temos tido a clareza de perceber a importância aqui no Estado da infraestrutura, tanto para a qualidade de vida da população, mas também para o desenvolvimento do Estado e para dar suporte a essa grandiosidade que o governador acaba de falar quando diz que o Mato Grosso passou de 21 milhões de toneladas para 42 milhões de toneladas. Mato Grosso mostra uma pujança que é responsável pelo respeito que o Brasil tem no exterior. Queria também cumprimentar o presidente da América Latina Logística, a LL, Alexandre Santoro, e o Wilson De Lara, presidente do Conselho da América Latina Logística. E por meio deles, eu cumprimento todos os diretores e funcionários desse complexo intermodal. A imagem, às vezes, fala muito mais do que qualquer texto escrito. A imagem tem um poder imenso de convencimento, porque ela coloca dentro da gente aquilo que pode ser e aquilo que é. Aqui eu vi hoje o que está sendo, mas eu consegui ver também o que pode ser, que vai ser construído aqui. E aí eu cheguei a uma conclusão que eu acho muito importante dividir com vocês. Para o Brasil, também é estratégico que hajam empresas médias que se tornam grandes na área ferroviária. E eu estou vendo aqui uma grande, mas uma grande possibilidade e potencial, não só pelo trecho ferroviário, mas pelo que esse trecho ferroviário permite de construção de um complexo intermodal. Um complexo intermodal é um local que atrai outras empresas, um complexo intermodal é um local onde se criam emprego e renda. Um complexo intermodal, primeiro, da América Latina, tem a condição de transformar empresas e negócios em todo o seu entorno. Por isso, eu dou os parabéns à LL e fico muito à vontade para fazer isso, porque nós sempre tivemos uma acirrada discussão a respeito da necessidade deste trecho até Rondomópolis ser completado, porque eles estavam no PAC. Então, meus parabéns para a LL pela qualidade do que estão construindo aqui. Quero cumprimentar também o prefeito de Itiquira, o Betão Bortolini, os ministros de Estado que me acompanham aqui, o César Borges dos Transportes e a ministra Helena Chagas da Secretaria de Comunicação. Queria cumprimentar a senadora Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu representa aqui um dos segmentos mais dinâmicos do nosso país, que é o agronegócio, e o faz também com grande competência. Queria, então, saudá-la e ao saudá-la, aproveito e faço uma saudação para todos os grandes produtores, os médios produtores e os pequenos produtores rurais de nosso país. E, em especial, queria saudar o ex-governador Blairo Maggi, que tem responsabilidade, e aqui eu presto meu testemunho, pelo desenvolvimento da infraestrutura também aqui no Estado do Mato Grosso. Lembro perfeitamente de um dia em que nós estávamos lançando a ligação entre Uruaçu e Lucas do Rio Verde, lá em Lucas do Rio Verde, e eu não podia comparecer, eu era ministra na época. E eu jurei pelo telefone, pelo telefone, que nós íamos fazer essa obra. E eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer essa obra. É minha, é meu juramento, e o Blairo é um receptáculo dele. Queria cumprimentar também os deputados federais, o Edinho Araújo, o Carlos Bizerra, o Elton Fagundes. Cumprimentar o Jorge Baços, diretor em exercício da NTT. Cumprimentar o Rogério Salles, vice-prefeito de Rondonópolis. Queria agradecer ao vereador Ibrahim Zayer, presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, através de quem agradeço a todos os vereadores, pelo título de cidadão. Rondonópolis, vocês não imaginam, para mim, o simbolismo desse título e a importância dele. Queria agradecer ao Guilherme Quintela, presidente da América Latina da União Internacional das Ferrovias. Queria agradecer aos senhores dirigentes da Associação Mato Grossense dos Produtores de Soja e da Federação da Agricultura de Mato Grosso. Queria cumprimentar os integrantes do Coral Infantil. Do competente Coral Infantil, parabéns para vocês, do projeto Raios e Luz. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Para mim, então, é de fato um momento especial de estar aqui a primeira vez como presidenta da República, celebrando justamente nesse dia a conclusão da ferrovia até Rondonópolis. E eu sei que essa obra tem história. Em 1901, Euclides da Cunha já falava sobre a importância de ligar essa região ao litoral. A partir da década de 70, a luta dos matogrossenses pela ligação ferroviária ganhou adeptos, sob a liderança do senador Vicente Vuolo, que dá nome a essa ferrovia. E aqui eu queria cumprimentar, peço que o senhor se levante e receba a nossa salva de palmas, cumprimentando toda a família do senador Vuolo. Quero dizer para vocês que a questão ferroviária no Brasil foi sempre uma questão muito mal resolvida. Todos os grandes países continentais buscaram, ao entrar num processo de desenvolvimento, buscaram construir ferrovias e internalizar o desenvolvimento através das ferrovias. E a história é terrível nesse ponto porque isso aconteceu no final do século XIX, início do século XX, sobretudo, nós estamos no século XXI e nós estamos correndo atrás para eliminar essa imensa fragilidade da estrutura logística do Brasil, que é país continental exportador de alimentos com um grande agronegócio, com um poderio mineral e com uma imensa capacidade de intercomunicação com mercados diversificados que precisam de ligação interna sem estrutura ferroviária. Esse é um momento especial porque esse trecho até Rondonópolis é uma questão que nós vemos aqui em presença o que significa uma logística intermodal que tenha seu centro na ferrovia. Significa menores custos, significa maior agilidade, significa também uma capacidade de otimizar a relação rodovia e ferrovia, hidrovia e pensar também a estrutura para portos. O Brasil é grande e diversificado e nos obriga a aceitar todas as soluções possíveis, sem preconceito. Nós temos de olhar desde a ferrovia, que implica geralmente em grandes e longas distâncias, combinada com a rodovia, mas temos de olhar até as estradas vicinais. E aqui estão os prefeitos, queria também dizer para os prefeitos, é por causa dessa visão que entende a complexidade do Brasil que para os prefeitos das cidades de até 50 mil habitantes, nós estamos distribuindo o kit reto-escavadeira, moto-niveladora e caminhão-caçamba. Porque as veias menores desse sistema, elas são essenciais para irrigar todo o sistema. Daí a importância de dar aos prefeitos autonomia no que se refere também ao custo das suas estradas vicinais. Hoje, eu estou aqui muito feliz, porque esse trecho é que nem quando a gente tem filho, a gente olha nascer, depois a gente torce para andar, depois que anda a gente torce para correr. E também para falar, eu torci por cada momento da conclusão dessa ferrovia. Eu torci e quero dizer para vocês, como ministra atuei e como presidenta também. E tenho certeza que esse projeto é fruto de uma grande compreensão entre os governos, as empresas e a sociedade aqui do Mato Grosso. Todo mundo sai ganhando. E eu tenho certeza que com isso nós vamos encurtar distâncias do Brasil e vamos reduzir custo e melhorar a vida de todos nós. E o melhor de tudo aqui é que essa ferrovia não chegou sozinha. Ela não é só duas linhas de trem, duas linhas, dois trilhozinhos. Ela é duas boas linhas de trem e um complexo intermodal. Eu vou enfatizar isso porque eu acho muito importante que isso seja visto por todo o Brasil como sendo uma realização que nós temos de buscar estender para todo o país. Vai facilitar a integração do transporte de carga, vai facilitar o escoamento da safra de grãos, vai facilitar o recebimento de insumos e vai permitir um grande desenvolvimento, eu tenho certeza, aqui em Rondonópolis. E também eu sei que isso tudo significará também mais respaldo para o desenvolvimento e o crescimento do Brasil, que já tem no agronegócio um dos principais fatores dinâmicos do nosso produto interno bruto. E também da nossa balança de pagamentos. Então, com isso, nós ficamos muito felizes. Rondonópolis já é o maior PIB do Mato Grosso. Eu fico imaginando o que significará, em termos de potencial de desenvolvimento, isso que nós estamos vindo aqui. E eu acho também muito importante a 163. O governo federal colocou toda a 163 aqui do Mato Grosso no programa, no PIL, no programa de investimento em logística. E colocou justamente por perceber que a 163, no seu todo, ela é um outro elemento crucial para essa integração de modais. E eu queria dizer, em que pese o ministro ter esquecido, ele esqueceu, não porque não era importante, ele esqueceu porque estava nervoso, que é uma questão que é crucial, que é o problema de tirar o tráfego pesado de dentro da cidade, porque isso beneficia a população. Olha, gente, eu acredito que tirar o tráfego é um elemento importante do compromisso que nós temos quando olharmos logística. Logística não é carga. No fundo, logística são as pessoas também, porque é para as pessoas que nós temos de construir a melhor logística para esse país. Então, não é admissível que a gente deixe tráfego pesado em cidades. Daí porque o Ministério do Transporte definiu no PAC como sendo um elemento estratégico os contornos ferroviários e os contornos rodoviários. Os rodoviários são os anéis e os contornos ferroviários, eles têm essa função. Quando você cria canais logísticos de tráfego pesado, eles têm que sair de dentro das cidades. Essa é uma regra da nossa visão de ferrovia. Eu queria também dizer para vocês que eu fico muito feliz pela parceria qualificada que nós estabelecemos aqui no Mato Grosso. Nenhum de nós aqui olha qual é o partido que nós pertencemos, qual é o credo religioso que nós professamos, nem o time pelo qual nós torcemos. Apesar de alguns olharem com, eu diria assim, com olhos não muito meigos para o time de alguns outros. Mas no que se refere a partidos e a credos, isso é inadmissível. Por isso, nós temos aqui uma parceria republicana. E eu queria, antes de continuar, saudar o fato de que nós somos capazes aqui de desenvolver programas do tipo do Minha Casa Minha Vida, de creches, programas na área da infraestrutura social, como o Bolsa Família e o programa Brasil Sem Miséria, o Pronatec, que é formação técnica. Aliás, recentemente eu queria contar um fato que eu acho muito importante. Num dos Pronatecs Bolsa Família, nós fizemos o Pronatec aqui no estado vizinho do Tocantins. Por quê? Porque ensino técnico, tem gente que não sabe no Brasil, mas ensino técnico hoje é uma exigência do agronegócio, é uma exigência a formação do operador de máquinas, é uma exigência a compreensão da importância da tecnologia nessa área. Daí porque eu agradeço essas parcerias, agradeço com todos os prefeitos, agradeço e quero dizer que nós estaremos sempre prontos a cooperar. Hoje nós temos aqui no estado um investimento muito importante se somar a infraestrutura logística com a infraestrutura habitacional e com o que nós chamamos de infraestrutura social. ao todo são mais de 20 bilhões de reais. Mas eu queria também, aproveitando a deixa que o prefeito Percival me deu, falar para vocês do Mais Médicos. O Mais Médicos é um esforço que o governo federal está fazendo para melhorar uma coisa que é a reivindicação não só dos prefeitos, não só dos governadores, mas se a gente for olhar todas as manifestações da população, é no sentido de melhoria da saúde. E quando a gente olha essa questão da melhoria da saúde, o que a gente vê? As pessoas falando o seguinte, é necessário melhores hospitais, é necessário um atendimento, eu tenho de fazer um exame de laboratório, eu quero fazer esse exame de laboratório. Mas quando você abre todas as falas, mostra a clareza que a população brasileira tem sobre alguns problemas. As pesquisas apontam o seguinte, as pesquisas só sobre saúde. Nós queremos atendimento médico e nós queremos aquele atendimento médico, você pega na pessoa, faz o exame, pega na pessoa, faz aquele exame clínico e queremos um atendimento mais humanizado possível. Então, o governo federal fez uma avaliação, olhou os países do mundo para ver como é que era. Nós viemos fazendo, nós não fizemos esse programa improvisado, nós fizemos uma avaliação. O que nós percebemos? O Brasil tem de aumentar a formação de médicos, inclusive aqui em Rondonópolis, nós vamos aumentar o número de médicos formados na universidade aqui. Vamos aumentar não só a formação do ponto de vista da graduação, mas também do ponto de vista da residência, porque está provado o médico que se gradua e se forma em um determinado local, ele tende a ficar naquele determinado local. Nós damos muito valor ao médico brasileiro, muito valor. Por isso, o Brasil terá de apostar num programa sério de formação de médicos no interior, com alta qualidade na residência, formando pediatras, oncologistas, enfim, anestesiologistas, todas aquelas profissões que são as mais demandadas no que se referem a especialistas. Nós vamos fazer isso sistematicamente daqui para frente. Porém, um médico, ele leva tempo para se formar. No íntere, o governo tem obrigação de atender a saúde da população. E aí, quando nós olhamos no resto do mundo, nós percebemos que a relação é a seguinte, quando você olha, não precisa de olhar país desenvolvido, não, vamos olhar a Argentina, é um, quando você olha, quantos médicos naquele país tem para cada mil habitantes? Na Argentina, tem 3,6, 3,6 médicos por mil habitantes. No Uruguai, tem um pouco mais. E aí, sucessivamente, tem países que têm quatro e há uma variação em torno disso. O Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes. E tem uma distribuição visivelmente desequilibrada, tem mais médicos nas grandes cidades e menos médicos nas periferias das grandes cidades, no interior do país e no norte, nordeste, centro-oeste. Além disso, dos países desenvolvidos, ricos, portanto, com dinheiro para formar seus médicos, como é que é lá nesses países a distribuição de médicos? É assim. Estados Unidos, 25% dos médicos que trabalham nos Estados Unidos vieram de outros países, formados em outros países. Na Inglaterra, 35%, 37%. E por aí vai, 20% no Canadá. Enfim, no Brasil, vocês sabem quanto é? É 1,78%. 1,78%. Olha a discrepância entre nós e os Estados Unidos, o país mais desenvolvido. Enquanto eles têm 25% dos médicos, eles trazem de fora, portanto, eles não gastam dinheiro formando, nós é 1,78%. Por isso, o governo federal fez esse programa Mais Médicos. E aqui, nós iniciamos o programa, ele vai iniciar, nós vamos sistematicamente alocar esses médicos. Acredito que é importante para os prefeitos, porque o governo federal arca com o total da Bolsa do Médico, que é R$ 10 mil, mais R$ 4 mil para a equipe que vai trabalhar com este novo médico. Com isso, melhora também a situação das prefeituras. Então, eu falei nisso porque eu acredito que esse é um programa que está sendo debatido e era meu dever esclarecer aos senhores. Finalizando, eu quero falar sobre tudo o que vem acontecendo no Brasil. Até há pouco tempo atrás, quando falávamos do interior do Brasil, tinha gente que ainda pensava que o interior do Brasil era um lugar meio esquecido e pouco desenvolvido. Isso mudou completamente. Hoje, inclusive, o interior do Brasil é um dos segmentos mais dinâmicos da economia brasileira. E Rondonópolis é símbolo desse dinamismo. E ao ser símbolo desse dinamismo, merece a atenção do governo federal, a presença do governo federal e o investimento do governo federal. Por isso, vocês podem ter certeza que nós, do governo federal, vamos estar atentos aqui, não só para investir na logística, nas estradas, na infraestrutura, em todas as questões relativas à energia, mas nós estamos atentos também para segurar que essa região tenha programas sociais qualificados, para garantir que a população daqui tenha uma característica que eu acho fundamental. Nós não podemos pensar que o desenvolvimento é desenvolvimento só do produto interno bruto. Um desenvolvimento só é justificado quando, ao crescer o produto, melhora a renda, o emprego e a educação da população. Muito obrigada a vocês. Está encerrada a cerimônia. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí